Vigarista engana a granfina. Mais detalhes na segunda página. Vigarista engana a granfina, mas é um escândalo delicioso. O editor fez o que combinou comigo, né? Não, olha a coluna social. Bigamia em sociedade. O escândalo teve as proporções de uma bomba de 500 megatonos. Lucas Candeias de Sá, um dos mais ricos e disputados solteiros de Curitiba, aparentemente foi o último a saber que a mulher com quem se casou no ano passado já era casada e tinha uma filha. Lúcia, como é que você conseguiu isso, Lúcia? A Lúcia consegue tudo o que quer. Nem tudo, né, pai? Olha aqui, mãe. Os que na época comentavam que era um casamento desigual não podiam estar tão certos, viu? Não se tratava apenas de um tropeço social, mas de um verdadeiro caso de polícia. Agora eu tô vingada. E ela, aquela vingaristazinha que vai atirando o cavalinho da chuva porque se encerra definitivamente sua carreira social. A carreira social que ela nunca teve, né? Porque tem nem todos aqueles banhos de loja, banho de salão de beleza, não conseguiram tirar aquela breguice dentro. É, mas que ela tinha pretensões da grandidão, ela isso tinha. Bom, pretensão e água peta, cada um pode tomar o que quer, não é? Bom, isto aí serve de advertência para os rapazes que casam fora do seu ambiente social. Olha aí. É, você sabe que eu encontrei com o Lucas e... Aí falo díssimas verdades aí, eu disse. Agora me ficou alguma coisa assim vazia, apertando, porque eu acho que eu devia ter falado mais. Mas eu tenho vontade de ligar pra ele, ligar e dizer, olha, acho que idiota, bem feito. Não se preocupe, já estão ligando pra ele e dizendo coisa muito pior do que idiota, não é? Botaram minha fotografia na primeira página desse jornal nojento. E como é que esse lixo entrou aqui dentro de casa? Não sei, tiveram cuidado de enfiar debaixo da porta do meu quarto. Já posso até imaginar quem fez isso. Me dá isso aqui que eu vou jogar isso fora. Não adianta, Tiaco. A minha fotografia já tá aí na capa desse jornal. Não, mas eu entendo bem. Pensa assim, pensa assim, fala assim, ó. Bom, hoje esse jornal já deve estar nas feiras embrulhando bananas, laranjas, enfim. E também, olha, fica tranquilo. Eu tenho certeza do que eu vou te falar. Olha, esse negócio de a gente ver o nosso nome envolvido em algum lugar e a gente acha que nunca mais vai ser esquecido e tal, mas não é assim. Eu sei o que eu tô te falando, não é assim. Esse nosso país tem muita coisa podre aqui no nosso país, entendeu? Pra as pessoas ficarem pensando na gente por muito tempo. Eu sei o que eu tô te falando. Mas é muita sacanagem. A minha fotografia é na primeira página desse jornal. Quem será que fez isso? Pior que não é só nesse jornal, né? Foi o Jorge. Foi o Jorge que aprontou essa sacanagem. Mas peraí, como é que você vai provar que foi o Jorge? Lucas. Isso é um absurdo. O que mais eles vão querer fazer contra nós, José? O que mais? Eu não devia ter mostrado o jornal pra senhora, não? Não. O senhor fez bem. Se não viesse através dos senhores, eles iam me esfegar isso na cara. Ninguém fala de outra coisa, Jorge. Eu já recebi mais de 20 telefonemas com todo tipo de comentário. Agora mesmo me ligou um fornecedor pra perguntar... E aí, o otário ainda acha que pode ser presidente? Isso é muito bom. Mas ainda não é o bastante. Nós temos que ir mais longe, mais fundo. Nós temos que aproveitar o momento, William. Você achar pouco a notícia ter saído nos jornais, Jorge? Acho. Isso foi importante, isso nos convém. Mas não teve o alcance que eu esperava. William, você viu aquilo que eu te pedi? É, eu estudei o caso longamente, Jorge. Até conversei com alguns advogados. Bigamia é considerado crime público. Qualquer pessoa pode denunciar. É, mas isso é muito interessante. Tem um detalhe que é mais interessante ainda, Jorge. Fatalmente, o Lucas vai ser considerado cúmplice. A não ser que ele declare que não sabia de nada. No que você está pensando, Jorge? Eu acho muito perigoso um de nós fazer a denúncia. Não, nem seria aconselhado, Luiz. Não, está completamente fora de cogitação. A gente não deve se expor. Mas eu conheço alguém que pode fazer isso pra mim. Você ainda tem aquele amigo da polícia? Eu sempre tenho amigos nos lugares certos, Jorge. Isso é muito bom. Esse teu amigo vai ser muito útil pra nós. Muito.